Contei pelo Reddit um dos animais mais burros do planeta Terra. E fazendo justa o meu papel de ser humano, eu vou fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Eu vou tirar sarro da cara desse bicho até perder a graça. E com esse bicho extremamente burro, é o f*** do coala. Tá, primeiramente você vê esse bichinho muito fofo, parece um ursinho pequenininho, você pensa, como é que ele pode ser burro? Olha a carinha dele, olha os olhinhos dele, é a coisinha mais fofa do mundo. E realmente é. E ele tem a mesma inteligência de um bichinho de pelúcia. Pra começo de conversa, o cérebro dele é um dos menores em relação ao tamanho da cabeça que ele tem. Por exemplo, muita gente fala que o avestruz tem um cérebro do tamanho de uma nossa. Mas você vê a cabeça de um avestruz e é quase do tamanho de uma nossa. Então você pensa que até que é inteligente pro tamanho da cabeça dele. Agora imagina o coala, ele tem uma cabeça de futebol e o cérebro dele é quase do tamanho de uma bola de tênis. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto maior o cérebro, mais inteligente você é. Não só isso, além de ser extremamente pequeno, ele é liso. Eu vou botar uma foto aqui dele, olha isso, parece um peito de galinha.